Bom dia, povo de Deus, porra abençoado. Tudo bem com vocês? Creio que sim, assim é a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é por mim e por ti, que será contra nós. Salmo 23, o Senhor me apaixonou e faltará prosperidade. Onde Deus, vamos prosperar pela glória de Deus, minhas meninas e minhas meninas. Um bom dia abençoado para vocês. Que Deus abençoe o nosso dia. Vou fazer um cuscuzinho aqui para a gente, olha. Vou fazer um cuscuz recheado, diferente do que eu faço. Já fiz, acabei de fazer meu café e vou fazer aqui, olha. Aqui está a cebola picada, cebola picadinha. Aqui tem o alho. O frango. E o queijo parmesão. Nós vamos aqui. Vamos fazer. Primeiro eu vou refogar a cebola e o alho. A cebola e o alho. Esse vídeo eu vou mandar para vocês quando eu tiver a internet, tá bom? Que eu já ganhei. Eu ganhei o dinheiro de eu colocar a internet. Bom, o rapaz que eu vi, o rapaz coloca hoje. Vou ligar para ele. Uma pessoa me deu o dinheiro da internet. Então, é cem reais. E cem reais por mês. Esse cem reais é a instalação. Então, eles vão... Vamos ver se ele vai vir hoje, que está lá, né? Aqui está o alho, ó. Aqui está o alho. Agora, agora o alho. Estou muito feliz, estou muito feliz porque eu vou ter minha internet, graças a Deus. Graças a Deus. Não vou falar o nome da pessoa que me deu. Que depositou para mim, tá? Depositou na minha conta. Até porque a pessoa não falou o que eu posso dar, entendeu? O que eu posso falar. Mas depois eu vou falar para vocês. Então, refoguei o alho. Deixa eu dar uma garadinha. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Para não ficar muito grande o vídeo, tá? Agora, esse frango, eu cozinho ele na panela de pressão. Boto cebola, boto alho. Mas não boto alho, boto esse pedaço de cebola grande. Boto alho. Um pouquinho de colorau. E... Um pouquinho de... E eu coloco sal. Aí deixo. Depois de cozinha, tira o cebola, o tempero. E se você quiser guardar esse tempero, esse caldo você guarda. Você pode botar em cubinho de... De forminha de geladeira. Você pode botar em copinho assim, ó. Você pode colocar em copinhos assim. Ou pode colocar, porque fica mais fácil para você colocar no cubinho de geladeira. Naquela forma de geladeira. Ou colocar esse cubinho, que você já tira a conta certa. E você não joga fora, né? É um caldo gostoso. Eu guardo, quando eu vou fazer sopa, eu coloco na sopa. Entendeu? Aqui já está bom, porque eu não vou botar muita coisa, não. Se eu quiser fazer empalho, essas coisas já tem ali, ó. Já eu volto a mostrar para vocês. Voltei mesmo aqui, ó. Agora eu botei um pouquinho de samishu. Bem pouquinho de samishu. E um pouquinho de caldo de galinha. Mas bem pouquinho mesmo. Só. Para dar uma pitadinha mesmo. Deixa eu ver se está bom de sal. Não. Agora vou ligar o fogo. Vou botar o cheiro verde. Porque eu não quero esse burrinha. Vai ficar uma mão esquerda. Já ficou que eu mostro para vocês. Bom, chegou a hora melhor, né? Que a gente fazia o que eu fiz. Ó, a massa está aqui hidratada. Está aqui hidratada. Aí aqui eu vou botar. Não pode apertar muito, não. Depois eu vou ensinar ele de outro jeito para vocês. Com outra receita, tá bom? Ó, coloca aqui. Aí você coloca, ó, o molho. Vem com a colher. E espalha. Aí bota o queijo de queijo. Pega esse resto daqui, ó. E faz isso, ó. Não pode desperdiçar nada, né? Porque está tudo muito caro. Eu estou tremendo. Estou tremendo muito. Não sei. Estou tremendo muito. Aí você pega esse aqui. Você faz isso, ó. 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 Mistura bem. Esquixique, né? Aí você vai agora. Arrumar esse daqui. Em cima desse outro, tá? Ó. Em cima desse outro. Ó. Vocês que quiserem misturar um pouquinho de queijo e parmesão aqui nessa massa, vocês podem misturar. Eu ia até misturar, mas acabei esquecendo. Mas eu vou botar um pouquinho e vou, ó, misturar aqui com a massa assim, mais ou menos. Não aperta não, tá? Não aperta, vocês não apertam. Se vocês fazerem, não aperta. Eu vou fazer um outro pra vocês diferente, tá bom? Vocês vão amar. Se você não tiver com as coisinhas, eu vou fazer do mesmo jeito. Agora eu vou colocar no fogo. Isso aqui, meu marido tirou a terra balançando, botou outro e agora ele botou um mais reforçado. Ó. Agora eu vou colocar no fogo. Eu ia molhar ele, se vocês quiserem molhar ele com leite, vocês molham. Mas na hora de hidratar eles, vocês têm que botar o sal na água, tá? Pra vocês hidratarem, vocês têm que botar o sal na água. Vou olhar daqui a pouco e mostro pra vocês, quando tiver pronto. Voltei mesmo, né, aqui, ó. Cuscuz pronto. Deixa eu mostrar pra vocês. Acha aqui o fogo, o pôr de alitentinho. Cuscuz pronto. Com a pitada do amor e a cara da riqueza. E é um som do Senhor. Tudo de bom. Está pronto o cuscuz. Que Deus abençoe vocês, que dê um dia abençoado pra vocês. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Graças a Deus que eu consegui. E graças a Deus, Deus tocou no coração da pessoa. E a pessoa botou na minha conta cem reais pra mim fazer a minha inscrição da minha internet. Que Deus abençoe. Dê muitos anos de vida. Muita paz, muita saúde. Essa pessoa, não vou dizer o não, porque não me permitiu, entendeu? Mas eu fico feliz da vida por isso. Em breve vocês terão, não sei se é hoje, se é amanhã, vocês terão todos os dias vídeo no nosso canal. E que vocês continuem dando joinha, se inscrevendo, falando com os parentes, com os irmãos, com as irmãs. Que o canal é nosso, meus meninos, vocês não sabem a minha felicidade que eu estou. Hoje foi tudo de bom pra mim. Já amanheci o dia, agradecendo a Deus por tudo de bom que Ele tem me dado. E pela luta que eu tenho passado. Mas eu tenho que caminhar nas minhas lutas, dando glória a Deus. Porque só em abrir os olhos e ver o dia já é uma bênção do Senhor. Então, assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salve 23. O Senhor é meu pastor, eu lhe fortará a prosperidade onde Deus vai prosperar pela grandeza. Vou dar uma mensagem pra vocês aqui. Vou ler devagarzinho. Acalma o teu coração. Que como a pessoa que estiver igual o meu, acalma o teu coração. Que Deus vai acalmar a tempestade. Que todos os lares sejam abençoados com um bom dia e a paz do Senhor em nossos corações. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Eu vou tirar o cuscuz dali e vou mostrar pra vocês, tá bom? Dois minutinhos. Vou mostrar o café da manhã pra vocês. Vou tirar o cuscuz pra vocês verem. Pegar um pano de prato porque tá muito quente. Senão eu vou queimar meus dedos. Achei que torna aqui com força. Porque tá muito quente. Se eu jogar essa água aqui na pia... Não, deixa aqui que eu posso botar o cuscuz ali depois. Deixa eu cortar aqui pra vocês verem como é que ficou. Ó. Aqui a faca tá agarrando o salgado. E daí que trata, vai. Vou botar no prato do menino. Vou botar no prato do menino. Vou pegar esse aqui. Aqui tá. Tô nervosa. Tô tremendo muito, meus meninos. Tô tremendo demais. Olha como é que ficou. Tá vendo? Bem fofinho, ó. E bem delicioso. Vou botar o meu esposo. Já volto a mostrar o meu pra vocês. Aqui é o meu. Deixa eu dizer pra vocês como é que ficou. Uma delícia. Faça que vocês vão amar. Eu vou ensinar ele a vocês de outro jeito. Minha menina, obrigada. Fica com Deus. Abençoe vocês. Não sei explicar a vocês a minha felicidade que eu tô hoje. Tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Fica com Deus. Abençoe vocês. Amo vocês. Não sei o que eu gosto de cada um de vocês, meus irmãos. Minhas meninas, minhas meninas. Fica com Deus, ó. Pra vocês, ó. Fica com Deus. Deus abençoe vocês.